Assim é incerte, como terra seca, assim é minha alma Segura aqui pra mim que eu vou botar a caixa um pouco pra cima Diz que a vida do Senhor não posso viver Não vale até desistir Desculpa o meu clamor do que eu aguentei Não posso esquecer O que fizeste por mim Como a fé no céu Em tuas misericórdias sem fim Como um pai Se não parece dos filhos Assim tu me amas Aposta as minhas transgressões Preciso de ti Senhor Estude de ti Senhor Não posso viver Não肺ioral Não posso viver Não queremos me sentir Desculpa o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti E as lutas dentro do lugar Gostar de ti Frieza escuro e dá pra corão Enxergar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero te amanecer Contigo até o fim